Hoje nós temos retorno na Nutri. Olhe pra minha vida. Tô olhando muito. Será que teve resultado? Será que... Ai, não sei, gente. O ódio do Borogodó. Tô preocupada, confesso. Tô preocupada. Mas depois a gente conversa. A gente vai conversar bastante hoje. Vamos lá. Ai, Deus. Não quero ver balanço. Brincadeira. Como assim? Você é amiga da balança agora? Não, amiga. Minha BFF. Best friend. Sim. Estamos juntas nessa, né? E aí? Ó, comparada a semana passada. Menos 2 quilos desde o início do programa. Parabéns. Estamos aí com 110 quilos. Hoje eu quero ver de uma vez. Ai, meu Deus. Saiu um peso das minhas costas. Vou dormir até mais leve agora. Opa. Gostas mais leve. Meu Deus. Ó, tô literalmente mais leve, gente. 2 quilos. Mais leve. Literalmente mais leve. Será que eu diminuí a idade do meu corpo? Vamos descobrir agora. Vamos descobrir. Será que a semana que vem eu consegui meagrecer 2 quilos? Eu tenho que se enfocar. Que sim. Já cansei de 1 quilo já. Quero 2 quilos agora. Também quero. Ó, a idade corporal continua a mesma. Mas tivemos mudanças aí, tá? Tá, então eu vou te passar o que a gente teve de alteração comparado desde o início, tá? Então, vamos lá. O MC, você iniciou com 38,9. Hoje nós estamos com 38,1. Então, estamos ali no progresso, diminuindo. Além do peso, que foi 2 quilos e 200 a menos, comparado com o início. A porcentagem de gordura ainda continua a mesma, tá? 54. Você iniciou a academia recentemente, então é normal não ter uma grande evolução com um período de uma semana pra outra, tá? Massa magra, tivemos um aumento de 5%. Então, de 20, passamos pra 20,5%. Já é um começo pra uma semaninha aí de treino intenso. E a idade corporal continua a 57. Aí, o gráfico comparativo eu vou te mandar depois pra você ir acompanhando, criando uma motivação maior, olhando o gráfico e assim vai. Ai, gente, que deveres. Ai, que bom, então. Tá? Resultados bons de uma semana pra outra. Eu gostei bastante, principalmente do peso. Que bom. Agora me fala aí como que foi a sua semana, como que foi pra você nesses últimos dias. Olha, tô resistindo ao máximo não comer doce. Hum. E olha que eu liberei doce pra você a dieta, hein? Fui boazinha. É, tô evitando, tô evitando. Ah. E eu tô feliz, acredito que esse tempo atrás eu sempre ia no mercado pra comprar leite moço pra fazer brigadeiro, né? Hum. Passei em frente, só me fingi de cega. Sim. Que eu fui com o objetivo de comprar frutas. E comprei frutas. Eu fiz o orgulho lá no mercado, fazendo comprinhas. Antes, eles ficam assim, ó, meia-noite no grupo nosso das amigas, a Samara mandou mensagem pra fazer brigadeiro. Era meia-noite. Ai, que absurdo. Meia-noite eu mandava mensagem pras meninas. Tô fazendo brigadeiro. E postava nos stories ainda. Ah. Mas agora, olha, faz o quê? Nossa, já faz uns três semanas que eu não como brigadeiro, gente. Não, não faz três semanas não. Que teve uma festa que iniciou no sábado e eu comi. Comi o brigadeiro. Tomei bastante suco de barman, sabe? Sim. Eu tomei bastantinho. Ah, é. Já afeta bastante. Evitei comer salgados, coxinhas, essas coisas. Comi um hambúrguer. Pequenininho, também, na festa. Comi um espetinho. Comi um espetinho na feira da lua. É, percebi. Mas, foi equilibrado. Equilibrado, não foi exagerado. Acho que o que eu exagerei mesmo foi nos sucos, na festa de sábado. E terça-feira, em um evento que eu fui, que eu acho que eu também dei uma... Tudo dessa semana, né? É. Exageradinha. Tá. Mas o resto é... Tô tomando chá, menina. Eu vi, eu tô gostando. Gente, eu tô chocada, porque eu não gostava de chá, né? Eu acho que eu falei isso no primeiro episódio. Uhum. Nossa, nem faço mais café, porque eu acho que dá muito trabalho. Eu acho que o chá é mais fácil. Coloca água ali no... É que você tinha comentado lá no grupo, falando assim, a melhor coisa que você inclui no meu cardápio foi o chá. Eu acho que ela tava sendo irônica comigo. Não, foi o chá gelado. Eu comprei o chá gelado também, maravilhoso. É isso que eu ia te perguntar. Então, durante todo esse processo, além de incluir a mudança de hábito, iniciar a academia, da alimentação, você acha que o mais difícil foi a questão dos chocolates? Foi. Tô resistindo ainda. Tô resistindo. Mas tá tranquilo. Na rádio também sempre tem pão, os frios ali pra tomar o café. Não tô tomando, tô fazendo meu café da manhã, meu pãozinho com ovo, minha frutinha com aveia. Não, meu Deus. E comendo, mas tá tranquilo. Graças a Deus. E a água, nossa, não saio do banheiro, menina. Tô bebendo muita água, graças a Deus também, que é uma das coisas que me deram. E eu tenho evitado também tomar suco, só na festa de 15 anos que eu tomei. Mas nem suco tá ainda, é só chá e água, chá e água. Nem café de vez em quando, assim. E sem açúcar. É importante. Mas se você se permitir comer um pouco de doce, você acha que você vai se exaltar e comer demais? Ou você acha que vai conseguir ter o equilíbrio de comer pouco? Ai, não sei te dizer. Prefiro não... nem tentar comer. Só se... tô com muita vontade ainda. Mas no começo, assim, prefiro nem tentar comer. Quem sabe daqui uns 15 dias eu vou e tento. Mas eu acho que hoje eu não teria esse domínio, não. É, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar juntas, né? Que nem eu falei, o ideal não é se privar de todos os seus gostos, né? A gente aprender aos pouquinhos. Aí consumir as coisas com moderação. Ter um equilíbrio ali. Quem sabe tentar um chocolate mais amargo. Talvez. Não seja uma ideia. Isso, a gente vai fazer uma receita. Que vai o chocolate amargo. Uma receita saudável. Ah, tá. Mas pelo menos já vai ser o seu primeiro contato ali. E com o chocolate mais amargo. Quem sabe você até goste mais dele. Isso é verdade. Tem que ser 100% amargo? Não, não precisa. Acho que pra você, pelo menos, a partir de 40 já tá bom. Ah, então que bom. A porcentagem. Aí você vai sentir a diferença com ele, comparado ao chocolate que você gosta. Dá tanta diferença, assim? Dá. O gosto é bem mais intenso do chocolate amargo. Acho que eu nunca... Ah, já comi, sim, o amargo mais... Acho que a alimentação era tão errada... Que era o ódio do algodão. Mas é isso, tá tranquilo. Né? Altos desafios. Hoje eu estava na academia e eu estava pensando... Meu Deus. Tô preocupada. Acho que eu não emagreci nada. E ainda o Gui da Muv te falou, eu falei assim... Relaxa, você só tá frustrada porque você acha que cometer o negócio não é. Tá tranquilo. É da nossa cabeça mesmo, automático. A gente acha que o que a gente tá fazendo nunca tá bom. É a gente começa a vir com pensamentos mais negativos do que positivos. Sim, isso é verdade. É uma coisa que é um processo. Você tá iniciando agora, com a ajuda de todo mundo. Aí aos poucos você vai melhorando a mentalidade. Mas você tá vendo? Eu ia até te perguntar se teve alguma coisa da alimentação que a gente incluiu, que você não consumia e agora você tá passando a gostar. Aí você comentou dos chás. O chá. Que já era uma coisa que você nunca passou na sua rotina. Chá quente e chá gelado, viu? Até o chá quente. Até o chá quente, toda manhã. Faço um chazinho e vou trabalhar. Isso não dá tempo de tomar, né? Porque eu acordo meio em cima, assim, ultimamente. Aí eu levo pro trabalho. Eu estou tomando. O chá de cavalinha. Nossa, maravilhoso. Eu não estou tomando. Coloco um monte de açúcar. Brincadeira. Eu fiquei até sentindo. Brincadeira, não. Sem açúcar. Zero açúcar. Só a água e a erva. Não é a erva que fala? Não é a erva que fala? A água e o chá. Corta essa parte que eu acho que eu conheço. E a academia? Como que tá esse processo aí? Estou sofrendo, hein? Estou sofrendo, hein? Guilherme tá? Tá pegando pesado? Menina! Vamos ver. Não, vamos ver não. A gente já viu. No... Ah, não gravou. Não, gravou. O primeiro treino já foi meio puxado. Mas agora tá... Tá pegando o ritmo, né? Tá pegando o ritmo. Fica com aquelas dores musculares. A gente clama Jesus ali no meio dos treinos. Jesus nos dá graça. A gente continua. Mas tá sendo bem gostoso. Muito motivador. Estou tendo muita motivação da galera. Até da equipe. Que bom. Do Borboletano. A gente já começou com duas vezes na semana? Três? Como que tá o ritmo? Minha filha, eu tô treinando até de sábado. Nossa! Mas eu morando na academia agora. Praticamente. Mas eu acho que foi só um dia que eu não fui. Essa semana, que foi na terça, que eu não consegui. É, eu tô treinando cinco vezes na semana. Que é que geralmente falta um dia. Mas aí no sábado eu vou e contém. Mas a meta é treinar seis. Tá. Você começou semana passada, né? Foi. Semana passada. Semana passada. É, ainda tá no período ali. Ainda pra gente analisar se vai ter necessidade de você incluir um suplemento ou não. Tenho que conversar com o doutor Fábio. Doutor Fábio. Sobre isso, pra ver o que ele acha. Seus exames saíram? Saiu. Eu mandei pra você o... Mandar o código, né? É. Eu tenho que dar uma olhadinha lá. Pra ver como que tá os seus exames. E hoje, como que você tá se sentindo? Ah, depois de agora, leve. Não, mas eu já tô... Literalmente mais leve. Tô bem. Tô... Tô bem. Já tá sentindo algumas mudanças além do peso? Então, a galera fala, nossa, mas você já tá emagrecendo, já vi diferença e tal. Mas eu não consigo ver essa diferença, olhando assim, nossa. Uhum. Mas eu tô com uma autoestima mais, realmente mais elevada, sabe? Ai, que bom. Já é um começo aí, já vendo? Por exemplo, eu não gostava de vestido. Olha, eu sou de vestido. Geralmente, eu só usava aquele vestido jeans, que tá no segundo episódio, eu acho. Ah, eu vi. Uhum. Aquele lá, porque eu amo ele. Mas esses aqui de cor, assim, depois de muito tempo. Tá vendo? Aos poucos, você já tá mudando o seu ritmo. A gente vai sendo transformada, né? Exatamente. Literalmente, uma transformação. Literalmente, saindo do casu ali. Em relação à dieta, acho que vou manter a mesma pra você. Acho que tá muito recente pra gente fazer qualquer alteração agora. Você já tá com uma dieta desintoxicante, uma dieta com déficit calórico. Então, até você pegar o ritmo na academia, a gente começar a ver resultado. Acho que até o próximo encontro, já dá pra gente ter uma base. Se vai precisar mudar alguma coisa ou não. Belezinha. Menina, mas é ovo, hein? Ah, já é ovo, né? Nossa! Tem que inventar bastante receita, porque chega enjoado. De comer tudo? Mas tá tranquilo também. Achava que eu ia ser mais chata com a parte do ovo e tal. Mas tá fluindo também. As alimentações, você falou, pra mim tá conseguindo fazer de dentinho. É. Você tem mandado as fotos. Mas olha, um tempo atrás, quando eu tentava sozinha, né? Fazer essas coisas de dieta e tal. Por exemplo, se eu já cava, comia demais no almoço. Aí eu ia o resto do dia. Falei, ah, já perdi mesmo. Agora não, tipo, comi no aniversário. Nossa, amanhã eu preciso voltar pro foco. Tipo, que era noite, né? Nossa, preciso voltar pro foco. E aí, voltei pro foco. Fiz até um cardio. É, que mudança nós estamos tendo. Então tá tranquilo. Graças a Deus. Será que semana que vem consigo dois quilos? Eu espero que sim. Nossa, eu também espero. Porque a nossa meta é tentar chegar pelo menos próximo dos dois quilos por semana. Mas é aquilo lá que eu te falei. Tá sentindo vontade de consumir alguma coisa? Consome. Não fica tanto assim na vontade. Se liberta. Mas conhecer também outros preparos de formas de fazer. Tipo, ah, eu gosto de comer um hambúrguer. Vamos optar por umas receitas mais saudáveis. Se nem você falou pra mim, que a gente come lasanha. Falei, vamos tentar lasanha de berinjela. Ah, eu já fiz. Fez? Sim, lasanha de berinjela. Nossa, uma delícia. Então, o método de você não deixar de comer o que você gosta 100%, mas ir trocando as receitas. Não é tão difícil. É isso aí, gente. E eu tô feliz com você, com o seu processo. Ai, que bom. Você tem muito ainda pra conquistar. Tem idade pra isso. Tem agarra pra isso. Tem a equipe toda te apoiando. E o bom de você me relatar tudo isso é que todas as inseguranças que você passou pra mim no início do programa é o que eu escuto basicamente todos os dias com os outros pacientes. Então, acho que a sua história vai motivar muita gente a começar o primeiro passo. O resto a gente vai caminhando aos poucos, mas quando a gente dá o primeiro passo pra conquistar alguma coisa, já é uma grande parcela do que a gente tem pra ganhar lá na frente. É isso, gente. Esse foi o meu retorno na luta. E nós chegamos no vigésimo terceiro dia do modo casulo. Quase na metade já, hein? Menina, um terço. Um terço do modo casulo. Uau, tá sendo rápido, né? Tá sendo rápido. E como que tá sendo esse processo? Não vamos sofrer antes. Tem sido incrível, como eu falei. Transformador, mas também muito desafiador. Tenho aprendido muito, meu Deus. Principalmente a manter constância e disciplina.